Já não sei quem és Com quem te deitas Ou que rejeitas quando sais às dez Já não sei ao que cheiras E depois de um cigarro Eu já não te agarro Às sextas-feiras Às sextas-feiras Como posso dormir Sem saber com quem vais Hoje à noite eu cais Quando for sair Como posso dormir Sem saber com quem danças Os olhares que lanças Quando for sair Já não te conheço Tu não eras assim Estás do avesso Ou será de mim Já não te conheço Tu não eras assim Estás do avesso Ou será de mim Já não sei quem és Com quem te das Ou quem vai atrás Das tuas marés Já não vejo o sorriso Que de antes via Brilhar todo dia Foste sem avesso Foste sem avesso Já não te conheço Tu não eras assim Estás do avesso Ou será de mim Já não te conheço Já não te conheço Tu não eras assim Estás do avesso Ou será de mim Já não te conheço Tu não eras assim Estás do avesso Ou será de mim Já não te conheço Tu não eras assim Estás do avesso Já não te conheço Tu não eras assim